A polícia do Rio de Janeiro prendeu o rapper Orochi em uma operação para localizar armas. O artista estava em um barco no mar quando foi preso em Búzios, na região dos lagos. Nessa imagem, dá pra ver a joia usada pelo rapper. Em cordão com a frase, vida clara. Na casa onde Orochi estava hospedado, foram encontradas duas armas. Os equipes foram até a casa onde apreendiam mais pingada calibre 12, camuflada e munição. Em depoimento, eles alegaram que estavam armados porque escoltaram uma joia de ouro avaliada em 500 mil reais. Não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, sem sentimento, só mais uma noite. Só mais uma dose, só mais uma fora. Antes de eu ir embora, caminhada longe. Marta aí na pista, desde muito tempo. Sou belo da lua. Lembrando de vários irmãos que se foram. Mas essa vida é um sopro. A inteligência é letal como fogo. Separa os homens do garoto. Quer que eu te faça sorrir, contando mentir. O que eu te faça chorar, dizendo a verdade. É capaz de tudo pelo bem da minha família. Graças a Deus, todo dia é a melhor fase. Vê na cor das notas. Vê na cor das notas. Não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, sem sentimento. Não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, sem sentimento. Ao meu redor, eles ainda esperam minha falha. Vão viver, pra ver a minha firma milionária. Vê na cor das notas. Vê na cor das notas. Os meus inimigos querem ver meu fim. Faz ser muito mais fácil eles cair. Nunca vou me esquecer da onde eu vim. Onde o menor não pode desistir. Do mais eu trago pra me distrair. De tudo que tenta me destruir. Sempre somar, nunca subtrair. A vida é nós, eu eterno aprendi. Não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, sem sentimento. Não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, sem sentimento. Sem sentimento, sem sentimento. Obrigado.